No mês de outubro, a Câmara Municipal, junto com a Rádio Costa Azul e o Hemonúcleo da Costa Verde, está realizando aí uma campanha de doação de sangue. Vou falar aqui com o presidente da casa, o vereador Rubinho. Rubinho, como é que vai funcionar essa campanha? Bom dia a todos. Essa campanha se fez necessária pela falta no banco de sangue do Hemonúcleo da nossa cidade. E aí eu visitando esse Hemonúcleo, tive a ideia, juntamente com o Hemonúcleo e também a Rádio Costa Azul FM, de realizar essa campanha no mês de outubro. A campanha será melhor explicada na Rádio Costa Azul FM, no programa Talk Show, no qual as pessoas que tiverem interesse nessa doação de sangue formarão grupo. A gente está convidando os servidores da Câmara Municipal de Anga dos Reis, os servidores da Prefeitura Municipal de Anga dos Reis, e você, cidadão, que já é um doador e que tenha vontade de se tornar um doador, esse ato é de suma importância. Então eu tenho certeza que no mês de outubro a gente vai aí bater a expectativa de conseguir abastecer o Hemonúcleo da Costa Verde, porque o Hemonúcleo, além de servir a abastecer a cidade de Anga dos Reis, abastece as cidades de Paraty, cidade de Rio Claro e também a cidade de Mangaratiba. Além de também abastecer o Hospital de Praia Brava e o Hospital da Unimédia da nossa cidade. Então eu tenho certeza que a nossa população irá abraçar essa campanha e o mês de outubro aí vai ser um mês bem interessante para o Hemonúcleo da nossa cidade.